Sanyaró! Estamos chegando em Sanyaró, Pernambuco. Alô vocês, Maru, vivendo no mundo. Ele é 1.0 e anda bem, né? Mas assim, tem hora que você demora para encher, né? Se ele estiver embalado bem. 1.3 seria melhor. O novo lá é 1.3. Está no novo 1.3? Sanyaró, Pernambuco. Alô vocês, Maru, vivendo no mundo. É como se fosse 1.5, 1.6 da Volkswagen. E aí eles acertaram, não, mas o motor. A Fiat, aquele carro de Alfonso motor 1.6 é uma média. 1.8 é uma média do Everton. E os 1.3 deles, antigamente, fizeram 1.0. Aumentaram o torque. Até o rio, na baixa, o bicho tem uma força da cola lá e vai embora. Aí embala lá e vai embora. E o 1.3 é show. Show de bola. O painel dele é muito bonito. Aí tem quantos caras daquele lá na piscina? Tem 3. Tem 2.000, 1.000 euros. E é da saúde aí? É da saúde. 2.000, 1.5, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Mas ela pesquisou, olha, isso é um verbo aqui, ver do deputado? Não, é. Mas o vaga que foi empregado... É verdade, é do SUV. Não se compraria assim, digamos, quatro módulos não, seria quatro carros em relação... Não compensa, não. Porque o módulo é muito estranho, né? É. Tem som nele? É. Tem som ou vem aqui ali? Primeiro, o outro tem. O outro tem. Mas tem som pequeno?